Boa noite, amanhã é a melhor nação desse mundão, nação rubro-negra, aqui a custódia de flamenguista, sem papas na língua, comentando esse 1x1 Flamengo e Vasco, jogo truncado, jogo amarrado, com pouquíssimas emoções, o Vasco vem com uma proposta de jogo retranqueira, e mais uma vez está provado, o Vasco que não vinha jogando bem aos três jogos, contra o Flamengo se dedicando, se doando, ou seja, contra o Flamengo todo mundo joga, todo mundo se dedica, em contrapartida tivemos jogadores importantes não atuando bem, como o Paquetá que já havia três jogos, três ou quatro jogos não atuando bem, Paquetá não vem bem, está mal tecnicamente, nosso Cuejá hoje estava um pouco desatento, mas com a mesma raça de sempre, não teve uma atuação boa como a do jogo passado contra o Emelec, mas não deixou a desejar, poderia ter dado mais, poderia ter atuado melhor, Vinícius Júnior, é aquela história, tem jogo que ele arrebenta e tem jogo que ele tem uma atuação pífia, como de hoje, tirou uma bola que era do Diego, de frente para o gol, ele estava em impedimento, tirou a oportunidade de nós fazermos mais um gol, né? No mais, é aquela história, o Henrique Dourado é um jogador esforçado, se dedica, mas é bola na canela, é drible atabalhoado, eu acho que a diretoria tem que sim dar oportunidade ao garoto Lincoln, ao menino Vitor Gabriel que renovou seu contrato, porque só de Henrique Dourado não tem condições, esse esquema de ficar lançando bola na área para ele é complicado, é complicado, a gente precisa de ter um ataque mais ousado, mais eficiente, mais agudo, né? E não jogar em função de um camisa 9 fixo, tem que ter uma variação tática aí, tem que ter uma variação tática com dois atacantes rápidos na frente, entendeu? Para pôr a zaga adversária para correr, porque ficar com jogador estático lá na frente, tentando meter bola lá para ele, fica muito complicado, fica muito complicado, né? E o árbitro, eu achei que ele errou muito ao expulsar o Coijá, que não teve culpa nenhuma ali no lance, né? Ele se tivesse expulsado o Riasco no primeiro lance, logo quando fez a falta, quando empurrou o Everton Ribeiro, não teria dado todo o problema que deu depois, ele veio com cartãozinho amarelo, né? É bem verdade que o Everton Ribeiro levantou o pé, deu tapa no braço dele também, foi muito desatento o Everton Ribeiro correndo risco de ser expulso, né? Ou seja, nossos jogadores precisam entrar em campo mais concentrado, como Paquetá, por exemplo, que fica muito disperso, tem estado muito disperso, né? E ele não estando bem, o time cai de produção, né? Everton muito bem hoje, mais uma vez, buscando o jogo, tentando, Diego como sempre correndo o campo todo, né? Nossos laterais estão mantendo o nível, não estão deixando a peteca cair, né? Ou seja, hoje em dia a gente não tem que reclamar de lateral, porém, os outros jogadores que vinham numa crescente estão caindo de produção, isso está prejudicando, nós estamos perdendo pontos bobos, né? Tendo em vista que também, né? Nós perdemos ao todo nesse campeonato cinco pontos, um de hoje e mais contra o Vitória, e contra o Chapecoense, que teve a mão dos árbitros, os árbitros contribuíram, então a gente tem que, se quer ser campeão, tem que jogar com mais ímpeto, mais concentrado, encarar cada jogo como se fosse uma decisão, como se fosse uma decisão e não ficar desatento, experso, principalmente pelo salário que se ganha, aqui no Flamengo o salário é em dia. Espero que daqui pra frente os jogadores se empenhem mais, né? Principalmente pra que tá, que tá caindo muito de produção e com isso todo time cai, porque é uma peça a menos, é uma peça a menos a jogar. Galera, vamos deixar seu like, se inscrevam no canal, vamos fazer esse canal crescer, tamo junto na ação, pra cima deles!